Olá gente, o Diogo original não pôde vir hoje. Fica quieto aí, um dia eu irei te substituir e eu sou muito melhor. Por exemplo, eu dou salve para as pessoas, ao contrário de você, um salve para Rubiana Marques, desculpe pela demora. Evandro Mostra o outro site. Ele não gravou até hoje, esse bicho é preguiçoso. Carlinhos Caramba que incrível. Você é um mentiroso, nenhum vídeo dele é bom, mas tem algumas exceções, por exemplo os vídeos que eu apareço. Giovanni e Kilo 3R Copia do Gol Eu nem sei quem é Gol, mas eu sei que o Diogo não faz nada original, quando ele me construiu ele estava se baseando no Bender de Futurama, nem pra me construir você presta. Rafael Era pra ter música. Dessa vez eu vou pegar leve, ele estava no celular, e nem eu sei fazer isso. Lupir Boa Olha só a preguiça, ele nem deu coraçãozinho pra ele. Diogo Gamer Eu não tenho PC, me dá um gol. Primeiro, eu nem sei quem é Gol. Segundo, esse Diogo Gamerai deve ser... Stani FR Inglês detectado, traduzindo. Eu acho que entendo tudo. Diogo respondeu que ia colocar legendas, e não tem legendas até hoje. Preguiçoso. Rafael de novo. Tende, tende, ponto, 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 ponto. Mentiroso, você não entendeu nada. Carlinhos, espera aí. Diogo, eu já falei pra não colocar comentários da mesma pessoa duas vezes. Rafael Apermer Peste bugada Spaitai Desculpe, mas meu escra-criador, vai tentar colocar um chip de fala melhor em mim, Então não se incomode se minha voz mudar um pouco. Bom, gente, o vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Se você quiser que seu comentário seja analisado, coloque jogo da velha a analisar do jeito que está aí na tela. Bom, me despeço por aqui. Ok, achou que eu ia dizer alguma coisa? Nah, esquece. Tchau. Ei, se você assistiu até aqui, significa que você gostou. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E passa no canal de quem participou. E se não participou ninguém, não participou ninguém, mas olha na descrição, pelo menos. Lá tem links legais. Olha na descrição.